Oi pessoal, estou aqui hoje para dividir uma técnica muito usada nas aulas de yoga, muitos de vocês devem conhecer de prática de narinas alternadas, a gente vai respirar alternando as narinas, tá bom? E aí cada um pode conferir os resultados depois, se está mais calmo, se teve algum efeito positivo para vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem, podem se sentar de pernas cruzadas, e quem não conseguir sentar de pernas cruzadas pode sentar em uma cadeira mesmo, tá? Trazendo a nossa mente para esse momento, presente, e só por alguns minutos tentando deixar do lado de fora o que não pertence a essa prática. Tentando não seguir a pensamentos, não seguir as histórias dos pensamentos, então simplesmente mantendo a mente presente, tá? Nós vamos colocar o dedo polegar na narina direita, o indicador e o dedo médio no centro das sobrancelhas, e o dedo anelar na narina esquerda, então a gente vai alternar as narinas, tá bom? Então a gente pode, quem quiser fechar os olhos, a gente pode fechar, ou apenas deixar eles semi-abertos, e a gente vai inspirar pela narina direita, então levanta o polegar, inspira, e cobre a narina esquerda. Não precisa forçar o ar, agora eu cobro a narina direita, e vou soltar o ar pela narina esquerda. Inspira pela narina esquerda. Narina direita está coberta, agora eu cubro a narina esquerda e abro a narina direita, solto o ar. E assim eu vou alternando, inspira pela narina direita, narina esquerda coberta. Cobro a narina direita, solto o ar pela narina direita, e assim eu vou alternando. Inspira. Solto o ar pela narina direita. Inspira pela narina direita. Solto o ar pela narina direita. Solto o ar pela esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.